Você tem dificuldade para dormir? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar. Use a técnica 3, 2, 1, que funciona assim. Não coma nada 3 horas antes de você dormir. Sem trabalho ou tarefas 2 horas antes de você ir dormir. E sem eletrônicos como o celular 1 hora antes de você ir dormir. Pressione esse ponto de pressão nos seus pés. Fique pressionando ele por algum tempo. Esse ponto de pressão vai relaxar o seu corpo e também pode aliviar a dor de cabeça. E tenha óculos que protegem contra a luz azul. Que é a luz que o nosso celular computador acabou emitindo. E esses óculos podem evitar essa luz azul. E evitam um cansaço nos seus olhos que pode prejudicar o seu sono. E se você quiser saber onde encontra esses óculos. Entra no meu Instagram no Destaque Óculos. Que eu explico direitinho para vocês.